O homicídio foi na rua Dom Pedro I, na zona sul de Pato Branco, bairro Alvorada. Num primeiro momento, a informação era de que estaria havendo no local uma situação de violência doméstica. Nós não vamos mostrar aí as imagens da residência, onde os fatos aconteceram, por conta de não termos ainda as informações completas das investigações que vão elucidar agora a motivação para este crime. Mas a mulher teria assassinado seu companheiro a golpes de faca por conta de um desentendimento na madrugada desta quinta-feira. A RPA acionou o SAMU, que chegou a encaminhar a vítima com vida para a UPA, mas o homem não resistiu. Tenente Tássila, do setor de comunicação do terceiro BPM, destacou que o quadro levantado no local foi de uma situação de legítima defesa pela mulher, autora do homicídio. Ao chegar no local, o indivíduo estava sendo atendido pela equipe do SAMU, ele estava num banheiro externo, a residência, e então, em conversa com a testemunha, que foi a solicitante, ele afirmou que esse indivíduo teria invadido a residência da mulher e agredido ela. Então, para se proteger, ela acabou efetuando golpes de faca contra ele. A equipe do SAMU, então, encaminhou esse indivíduo para a unidade de pronto atendimento, aqui de Pato Branco, e ele acabou, então, entrando em óbito posteriormente. Em diligências ao redor do local, não foi possível localizar a suposta autora. As informações foram que ele havia invadido a casa dela, tentou agredir ela, e então ela, para se proteger, acabou efetuando facadas contra ele. A vítima foi identificada como Adilson Sutil dos Santos, seu corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal e liberado na manhã desta quarta-feira para familiares realizarem o sepultamento. Ele trabalhava como pedreiro em Pato Branco.